Olá malta do YouTube, eu sou o StarkPane1605 e estou aqui de volta ao Alien Isolation. É pessoal, vou começar aqui então o terceiro episódio. Ficámos exatamente aqui nesta última sala, depois de investigarmos, ligámos aqui a energia. Vamos agora verificar esta porta. Está aqui. Vamos, temos de ir aqui para a nossa, até no último episódio, passámos de um sítio também onde havia, pronto, um monte de sacos com cadáveres. Sacos já fechados, portanto, algo de estranho se passou aqui. É pessoal, e nós vamos continuar a investigar o que se está a passar. Vamos ver, estamos aqui agora numa espécie de, esse tipo de dispensa. Vamos ver se há aqui, aqui é um rádio. Então vou ligar já. Não há nada e... Está ali um corpo pessoal. Temos aqui um corpo e... Está ali a pescar, parece ser um cartão. Talvez seja um cartão de identificação. Temos ali mais um gravador e... Também uma ferramenta que está ali a pescar. E para lá irmos. Temos que ir por aqui. Vamos, então, avançar. Está tudo calminho por aqui. Por aqui. E bem... E bem... Temos aqui... Parece... Sangue? É. É sangue pessoal. Pô. O que é que será que se passou aqui neste... Nesta... Nesta ventilação. Nem quero imaginar. Pô. Vamos descer. Nem quer pensar o que aconteceu aqui. Vou investigar aqui primeiro o que é que temos aqui deste lado. Está tudo calmo. Não há nada aqui de especial. Vamos apanhar então. Maintenance. Check. E parece uma... Eu acho que eu preciso isto mais do que você faz. Parece uma chave de... Uma ferramenta para manutenção. Temos aqui um ID Tag. E aqui está. Seaworth. Seaworth. ID Tag. Code 255. Seaworth. Temos aqui um Williams. O último sítio foi o Lawrence Seastack Spire. Foi o último sítio onde esteve. O seu código é 6132. Ok. Estou a ver que isto são... As pessoas que estão desaparecidas aqui na... Na estação. Eu sinceramente não sei onde é que estarão todos os cartões. Mas aqueles que formos encontrando. Eu irei colocar aqui. Pessoal. Bom. Vamos avançar então. Temos aqui um gravador. Olá. Eu quero fazer um contrato. Para a... A maior autoridade, ok? Meu nome é Zachary Watson. Isso é Watson. Você sabe o que? O meu complaino é isso. Os marshalos. Eles deveriam proteger a nós. É o seu trabalho. Algo está na estação com nós. E ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Eles colocam as brancas no os dores. Locked-o. Você sabe. Eu tenho que manter algo fora. Eu fico terrível. Eu fico... Fico. É tão frio. Eu não acho que esta coisa nem funciona. Ok. Então nesta gravação ouvimos o Watson. Zee Watson a queixar-se dos marshals. Que estão a trancar toda a gente usando aqui estas peças pelos vistos. E que há algo nesta estação espacial. Está aqui alguma coisa na estação. E eles não fazem a mínima ideia do que seja. Nem eles fazem. Nem eu sei, claro. Mas. Ou melhor, eu sei o que é que é. Mas não vou dar spoilers para o pessoal. Nem pensar nisso. Quero que continuem a acompanhar a história. Vamos abrir, então, aqui. Já está. Já destrancamos a porta. Seguir, então, aqui com cuidado. Não há nada. Podemos avançar, então. Vamos aproveitar e remover também este... Esta tranca. Vamos investigar o que é que temos aqui nesta sala. Temos aqui scrap. Vamos apanhar. Temos aqui mais um gravador. Não há nada. O que é que temos aqui nesta sala? Heist. Eu disse isso certo? Heist? Olha, se você não pode me dizer o seu nome, vamos estar aqui há um tempo muito tempo. Eu só quero saber sobre o seu pai. Ele tem todos vocês em um grande problema. Alguém vai ser culpado. Eu vou fazer certeza que alguém vai ser culpado. Não? Tive cara, hein? Turner, turn off the tape. Talvez nosso amigo aqui é apenas chique. Tire, me dá para o seu pai. Ok. Isto parecia ser um interrogatório a alguém. Mas, pelos vistos, parece que essa pessoa não quer falar. Oh. Falarem então. Eles desligaram a peça. A cassete. Vamos investigar aqui. Não há nada Não Não há nada aqui Vamos avançar então pessoal Vamos seguir então Dar aqui só naquela um save game E vamos seguir Estas ventilações Vamos lá então Proceder então aqui Vamos tirar então aqui A brace O que? Estou tranquilo Ok, ok Não, voltem ao redor Come on I'm Ripley Where do you come from? Ripley Off station A ship There's no ships here There are now Well, that's good news Because things are not so good here Something blue just now Rocked this whole place I thought I thought One lady That's the least of our problems Yeah? Yeah Something's on this station Something you wouldn't believe Like what? A killer You get it? Ok 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 What's your name Axel I was boarding with two colleagues EVA We got separated We got separated by the blast Can you help me find them? Why? Because you seem to know your way around I mean, why? What's in it for me? A place on the ship How do you know I can trust you? I need to find comms I need to contact my ship This is your lucky day Eee Let's go sweetheart Seeks and comms is in the CISTA expire It's quite a distance But we can get to a transit Through the freight area But watch yourself We can get into all sorts of trouble there Ok? Come on, I don't want to stick around here long Tudo o que se está a passar Is that you following me back there? How to keep my distance Can't take any chances An inquisitive type? Ok? Estou perto de mim. O que? Ei! Não se movimenta! Oh, ok! Ok! Nós não estamos procurando problemas. Quem é você? Eu sou John. Isso é Ringo. Eles são apenas um assalho. Nós não temos tempo para isso. Vamos, Jana. Nós estamos tentando chegar ao coms. Você pode nos ajudar? Nós não precisamos de ajuda deles. Não diga-lhes nada. Olha, eu tenho o elevador funcionando. Jana, vamos, ok? Eu... Eu estou desculpada. Boa sorte. O que foi isso? Por que você é tão agressivo? Todos estão morrendo de chefe. Deixem-o para o seu próprio. É mais seguro dessa maneira. Mais um bonding agent. Aqui. E parece que acabamos de ver aqui mais dois. Ou seja, mais um... Um homem e uma mulher que serão funcionários também aqui da estação. E que acabaram de sair neste elevador. Mas também se estão... Também percebe-se que estão assustados. Pois realmente o cenário não é o melhor não. Colonial Pigs. Ok. Espero que este chefe de vocês seja o verdadeiro McCoy. Vamos então avançar. Pessoal. Espere-se. Deixe-me pegar o elevador. Espere-me. Vamos apanhar aqui um elevador. Deixe-me pegar o elevador. O lugar é o elevador. Precisa-se. Precisa-se. Às a vontade. E... Bem, o que estás esperando? Clica o botão. Ah, aí está. Eu gostaria de me dizer o que o diabo estava acontecendo, agora! Escute, amigas. Quando chegarmos ao navio, nós podemos ir para o lado, ler os outros aqui, e conversar o que você quiser. Sim, quando chegarmos ao meu navio, eu preciso saber o que está acontecendo, agora! Ok, como eu disse, há um diabo. Um diabo? O que isso significa? Eu não vi, mas está aqui, nos pegando um por um. O que você está dizendo? Um psico? Uma pessoa? Não, algo mais. Um monstro! Vamos chegar. Vamos chegar aqui a um novo sítio, um novo corredor. Vamos devagar. Não parece haver nada de especial aqui. Caralho! Precisamos de ir. Por aqui, saia! Isso é maluco, cara. Deve estar procurando um caminho. Você é louco? Não há caminho. Ao menos estamos seguros aqui. Por quanto tempo? O que é que eles vêm para nós? Então, tiramos a maluco deles. Agora, escute. Você me faz nervoso. Problema! Teremos que ir a random. Segue-me. Pessoas. Temos ali... Pessoas. Mas não parecem ser de confiança. Parecem estar... armados. Temos amigos de seus amigos? Tivemos de corredor. Tivemos de corredor com esses caras antes. Eles não gostam de estrangeiros. Até mesmo caras bonitas como eu. Estou focado. Estou pegando na sua caixa, caralho. Você quer ir e dizer olá? É o seu casal. Esses caras não são para o show. Alguém deve estar fazendo algo. Eles são. É chamado sobre sobreviver. Tudo bem. Todo mundo se torna. O medo. Isso faz as pessoas loucas. Eu percebi. Estão a tentar sobreviver. É compreensível. Porque estão com medo também. Do que se está a passar aqui. Estão... Estão vivendo aqui? O que eu posso dizer? A minha butla está em vaca. Pegue o que você precisa. Não sei quando você terá outra chance. Estivemos descansado por uma semana agora. Esperando para um navio. Esperando para você. Sim. Pode ficar bem escuro por aqui. Você deveria levar aquela luz da luz lá. Tenho certeza de que você está em bateria. Temos aqui uma lanterna pessoal. Já temos mais um. Só se acertar não a luz da luz da luz. Nós não queremos acertar. Vamos lá. Já temos mais uma. Flashlight pessoal. Vamos continuar aqui. Então o caminho. Eu não vou gravar ali. Há ali um save point. Mas não gravo já. O que agora? Não. Eu vou assistir a venta. Há outra venta aqui em algum lugar. Eu sou artista. Então eu não esqueceria. Como é que você olhar por aqui? Não iremos em qualquer lugar até encontrar aquela venta. Eu vou ativar aqui um flare. Para ver. Para ver. No escuro. Esta música pessoal é. É, a banda sonora é espetacular É uma música que arrepia Está aqui uma ventilação mas não vai dar a lado nenhum E acabei de encontrar Lançaram então aqui o flare E temos aqui mais Pilhas para... Temos aqui mais pilhas para... Temos aqui mais pilhas para... A... Bateria E... Está aqui pessoal, está aqui a... Axel, é isto? Estou vindo Encontrei a ventilação Eu sabia que estava aqui em algum lugar Vá? Veja? Vamos lá então Vamos lá então Essa área Não é inteligente ficar aqui por muito tempo É a forma que todo mundo viaja por aqui Só aqueles que querem ficar vivo, querida Torrens, então é o seu navio? Calma Calma Eu ouço algo Sim, eu ouço-te Podemos Tem que ir encontrar os outros Algo está a desligar Sempre há algo que está a desligar Vamos lá Nós não queremos que ele lhe desligar Seguem-me Quando o Axel disse para nos baixarmos Estão ali bem armados Estão ali bem armados Têm ali duas shotguns Dávamos jeito de ter uma shotgun daquelas agora também Temos aqui mais um save point Mas eu vou prosseguir Temos aqui Temos aqui Calma jovem Estou quieta Estou quieta Então, eu vou auxíl Um, enfim Temos que entregar Temos que entregar A porta no final. Como? Vamos tentar uma distracção. O generator, se isso for abaixo, eles teriam que ver. Você é menor do que eu. Você faz menos somente. Muito bom. Parece que vou ter que ir desligar ali um gerador. O que é isso que significa? Ei, ele está comigo o tempo todo. Nós estamos perdendo comida, amul e meds. Se não é um de nós, então estávamos certo. Alguém está vindo aqui. Isso não é bom. Nós devemos estar seguros aqui. Caramba. O que é o Lock Joe Rigda? Eu só venho a ver com ele. Tenha as armas prontas. Tenha as armas prontas. Alguém vai ter que dizer ao boss. O boss? Ele é um servidor. Não há nada aqui deste lado pessoal. E não há tempo para investigar. Só dizendo que... Só parque de dizer. E ajude-me a ver o resto desta coisa. Isto é, se você pudesse manter a sua caixa de correr por 5 segundos. Desligar então aqui o gerador. Desligar então aqui o gerador. Abrir a ventilação. Não. 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 Alguém está aqui. Veja. Todos com mim. Todos. Não. 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 Dê-me isso, Sr. Spy. Me segue. Que sorte pessoal Fui um bocado, virei para o sitio errado e quase que morri pessoal Ali atrás, mas... Eu não deveria estar aqui mesmo. O meu envio de pedras foi por uma semana atrás Tem aqui mais um texto Não é assim nada de... Isto é um inventário pessoal Não é assim nada de... Importante Mas podem ler, se quiserem ler podem Pôr na pausa e leem Apanhar aqui um sensor E temos aqui uma porta, mas... Está apagado. Os assaltos nos cortaram. Entendemos. Precisamos ativar ambos os consolas ao mesmo tempo para abrir. Eu vou fazer isso, você vai para a outra parte. Ok Então dar aqui a... A volta E vamos a isto então. Ligar aqui os geradores. E vamos a isto então. Ligar aqui os geradores. Com três. Um. Dois. Três. Já está. Axel, atrás dele. Um. Oh não. Tenho de despachar antes que o Axel morra. Temos de salvá-lo. Fica aqui agora. Eu tenho o tivinho de puta. Não está malado a isto. Já foste. Fica aqui. Vamos lá. Os outros estão no caminho. Temos de ir. Não. Apenas o tivinho. Move-se. Calma. 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 Eu acho que ele está morto. Eles o mataram. Vem. Vamos. Calma. Você matou aquele cara. Porque ele vai matou a minha. Você salvou a vida minha. Isso é sobre a salvagem. Você entende? Você ouve algo? Eu ouve algo. Axel? O que eu tenho? O que é que tenho? O que é que foi? O que? O que foi feito? O que foi? O que foi? O que foi? É pessoal, vocês viram o mesmo que eu vi, não é? Não convém ficar aqui Vou sair daqui o mais depressa possível Não há nada aqui a este lado Vou chamar aqui o Dr. Skir Não há nada aqui Vamos lá avançar Vou dar aqui uma avançada rápida E tá pessoal, conseguimos nos safar Bom É pessoal, este jogo está mesmo muito bom Muito bom mesmo E vamos entrar então numa nova Um novo sítio Numa nova zona Acabamos então de chegar aqui a um novo sítio Simtower Simtower Isto vai para o Service Offline Engineer Dex Solomon's Habitation Tower É pessoal, estamos então aqui num novo sítio Num novo Local Avançámos um pouco Como vocês viram ali O Axel Infelizmente não durou muito tempo É pena É pena Porque até parecia ser uma personagem Parecia ser um tipo bacano Estava a fazer o mesmo Que muitos outros aqui dentro Tentar sobreviver Mas não parece que fosse uma pessoa Mas como seria de esperar Neste jogo Há muitas das personagens Que estão aqui no jogo Que não vale a pena nos apagarmos muito a elas Pois não sabemos se são de confiança mesmo Ou se vão morrer E vocês viram bem O que é que o matou Pois é Mas pronto Estamos aqui então neste novo sítio E eu vou ficar por aqui pessoal Vou Encerrar o vídeo aqui Espero que vocês estejam a gostar da Desta série Porque eu também estou a gostar muito do dia passado para vocês E Pronto Iremos continuar Então aqui depois a nossa Aventura Aqui no Alien Isolation Que é um jogo Muito bom mesmo Muito bom Portanto Já sabem pessoal Deixem o vosso like Comentem o que quiserem Subscrevam-se no meu canal Sejam sempre bem vindos Já sabem disso E É isso malta Vemos-nos então no próximo vídeo Só aqui o save game Antes de me despedir E é tudo pessoal Vemos-nos então mesmo no próximo vídeo Tchau Fiquem bem